O Julgamento da Ovelha, Fábula de Monteiro Lobato, contado por Jéssica Jankoski. Um cachorro de maus bofes acusou uma pobre ovelhinha de lhe haver furtado um osso. Para que furtaria eu esse osso? Alegou ela. Se sou herbívora e um osso para mim vale tanto quanto um pedaço de pau. Não quero saber de nada. Você furtou o osso e eu vou levá-la aos tribunais. Queixou-se ao gavião Penacho e pediu-lhe justiça. O gavião reuniu o tribunal para julgar a causa, sorteando para isso doze urubus de papo vazio. Comparece a ovelha, fala, defende-se de forma cabal, com razões muito irmãs das do cordeirinho que o lobo em tempos comeu. Mas o júri, composto de carnívoros gulosos, não quis saber de nada e deu a sentença. Ou entrega o osso já já, ou condenamos você à morte. A ré tremeu, não havia escapatória. O osso não tinha e não podia, portanto, restituir. Mas tinha a vida e ia entregá-la em pagamento do que não furtara. Assim aconteceu. O cachorro sangrou-a, espotejou-a, reservou para si um quarto e dividiu o restante com juízes famintos. A título de custas. Moral da história. Fiar-se na justiça dos poderosos? Que tolice. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Beijos e até a próxima história. Compartilhe este conteúdo com quem você acha que pode gostar. E aí, o que você acha que pode gostar?